Iremos fazer mais uma leitura do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro para que você venha ter um maior entendimento, maior compreensão da aula da Escola Bíblica Dominical. O tema deste capítulo, capítulo de número 8, é a disciplina na igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho a quem o Pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, verso 5 a 13. Já viu bastante para saber que a igreja evangélica brasileira vem perdendo cada vez mais a sua capacidade de testemunhar perante o mundo incrédulo. Basta acessar as redes sociais para ver a moral cristã que está em baixa. Os escândalos parecem fazer parte da ordem do dia. O ruim não é apenas vermos acontecer os escândalos, mas saber que nada acontecerá com essas pessoas que escandalizaram. Não há disciplina alguma para elas. Precisamos entender o que é a disciplina bíblica, a sua natureza e propósito. Se quisermos, de fato, ser reconhecidos como igreja do Senhor, sendo uma doutrina bíblica, a questão disciplinar não se encontra na esfera de uma preferência pessoal e que depende das circunstâncias. Não. A disciplina bíblica é algo muito sério e não pode, de forma alguma, ser relativizada sem que isso traga graves consequências para a igreja. Quando não há prática da disciplina, o testemunho cristão da igreja é enfraquecido. É preciso, portanto, buscar o caminho bíblico para que a disciplina não desapareça da vida da igreja. Aqui, disciplina não é sinônimo de castração, mas de restauração. A disciplina não visa matar o faltoso, mas tratá-lo de forma adequada. Tão logo termina o processo de correção, o crente, agora restaurado, volta à comunhão. A necessidade da disciplina na igreja Vivemos numa época de tolerância. Muitas vezes ouvimos que Deus é amor, mas raramente que Ele é justo. A frouxidão na disciplina da igreja cristã resulta na rejeição do ensino bíblico de que Deus pune o mal. Essa frouxidão é causada pela falha em entender a justiça e pela falta de conhecimento e respeito de Deus e a sua personalidade. Devemos, sim, ser misericordiosos, o que é totalmente diferente de sermos complacentes. Infelizmente, há uma tendência no meio cristão de fazer vista grossa para certas práticas e comportamentos pecaminosos. Deixar as coisas como estão virou sinônimo de demonstrar empatia. Tudo é válido em nome do amor. Amor versus santidade Nesse aspecto, há duas coisas que devem ser levadas em conta. Em primeiro lugar, devemos entender o que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus é amor, conforme 1 João 4, verso 8. Esse texto é usado muitas vezes para validar todo tipo de prática onde supostamente há amor. Assim, o texto é lido de trás para frente. O amor é Deus. Em outras palavras, tudo é permitido e válido se há amor. No texto bíblico, a expressão Deus é amor é uma figura de linguagem conhecida como metonímia, onde se toma o abstrato pelo concreto e vice-versa. Portanto, Deus é amor, mas o amor nunca será Deus. Gramaticalmente, o amor parece como um dos atributos de Deus, assim como o são a santidade e a justiça. Deus não é definido apenas por um dos seus atributos. Pois ele possui muitos, o amor é apenas um deles. O amor, portanto, não pode ser usado como justificativa para validar qualquer comportamento pecaminoso. Em outras palavras, o amor não é um Deus, em nome de quem todo sentimento deve ser validado. O problema dessa cultura é que criam um Deus que atende pelo nome de amor e em nome de quem tudo é permitido. Nesse aspecto, o lema torna-se, se há amor, então vá em frente. Não é de forma nenhuma esse tipo de amor que se refere ao texto bíblico. O verdadeiro amor não valida o pecado. O verdadeiro amor, aquele que emana da cruz, cobre multidão de pecados, mas não o legaliza. Por conseguinte, o amor não é amor se ele contrapõe os outros atributos de Deus, como por exemplo a sua santidade. Quando alguém invoca o amor para validar um comportamento notadamente pecaminoso, mostra que desconhece os fundamentos básicos da teologia cristã. Deus é amor, mas também é santo. Ele é amor, mas também é justo. E assim por diante, dessa forma como o amor, a santidade, também é um atributo de Deus. Um não existe sem o outro. O amor de Deus exige o perdão, contudo a sua santidade exige que ele seja honrado, santificado seja o teu nome. O mesmo princípio é exigido no caso da disciplina na igreja. Não se trata de falta de amor ou empatia, mas sim se a santidade de Deus está sendo respeitada ou não. A Bíblia mostra, por exemplo, que o pai que ama, embora isso lhe pareça muito doloroso, corrige o seu filho. Não corrigir, por exemplo, um membro da igreja por uma simples questão de afinidade é corporativismo e complacência, e não demonstração de amor cristão. Precisamos, portanto, conscientizar-nos de que a doutrina da disciplina na igreja é bíblica como qualquer outra disciplina. Corrigir os seus membros sempre foi uma necessidade de uma igreja que tem nas escrituras o seu padrão de norma de conduta. Uma igreja sem disciplina é fraca e irrelevante. O fermento que leveda toda a massa. Quando não há disciplina, o pecado prolifera-se com incrível rapidez. Algo que precisamos levar em conta quando tratamos da disciplina da igreja é a questão do poder de contaminação do pecado. O apóstolo Paulo fez referência a esse fato quando escreveu sobre um membro da igreja em Corinto que se envolvera com a mulher do próprio pai. Conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 1 a 8 Diante da indiferença da liderança coríntia que não tomou atitude nenhuma diante de um caso tão grave o apóstolo destacou o mal que isso iria causar. De acordo com ele, um pouco de fermento leveda toda a massa. Fica evidente que o apóstolo refere-se aqui ao fermento como exemplo de uma coisa ruim. Um pouco de fermento já é suficiente para fazer a massa inchar. Temos muitas vezes a tendência de minimizar uma ação pecaminosa ou relativizar o pecado. É um erro crasso. No caso de Corinto, o apóstolo mandou literalmente expulsar o malfeitor. Isso soa muito forte para mim, mas é a Bíblia que está dizendo. Quando relativizamos o pecado, acabamos enfraquecendo a igreja. Até mesmo nos esportes a questão disciplinar é levada muito a sério. Já vi, por exemplo, uma dezena de vezes atletas de ponta, campeões olímpicos e mundiais serem banidos do esporte porque violaram o código disciplinar da categoria. Eles não podem, por exemplo, ser flagrados no exame antidoping. E quanto a nós, não deveria haver um maior rigor na questão disciplinar já que estamos tratando de coisas muito mais sérias? O que foi tratado aqui neste capítulo deve servir de apoio às lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, onde tratamos de forma mais sistematizada desse assunto. Nosso objetivo é buscar o padrão divino para um viver santo. Nesse aspecto, nosso modelo de vida santa deve ser sempre a Bíblia, a Palavra de Deus. E ela afirma com todas as letras que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho, conforme Hebreus capítulo 12, verso 6. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado em mais uma leitura do livro de apoio da Escola Bíblica Dominical. Eu espero você na próxima semana, onde faremos a leitura do capítulo de número 9. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal.